Os fãs puderam matar a saudade de Renato Russo na pré-estreia do filme Somos Tão Jovens, agora à noite no Rio. Calçada cheia, tapete vermelho, gente famosa, Somos Tão Jovens trouxe ao cinema músicos, artistas, muitos de uma geração que aprendeu a admirar e pôde participar bem de perto da arte e da vida de Renato Russo. É realmente bem emocionante estar aqui hoje, revivendo tudo isso. Espero que os fãs gostem muito. Que barulho é esse? Esse barulho é o futuro! É a história de quem desde muito novo teve que enfrentar dificuldades, desafiou costumes e conquistou o multidós. Quem um dia irá dizer que existe razão das coisas feitas pelo coração? Marcelo Bonfá foi um dos fiéis parceiros de Renato. Ele retrata um momento juvenil, questionamentos, todo mundo era muito novo na época. E tudo isso fez parte daquele momento e da nossa trajetória toda. Pegar esse garoto tão sensacional, que criou coisas tão maravilhosas, é um desafio imenso, mas é também uma imensa alegria, um imenso prazer. Antes de entrar em cena para viver Renato Russo, o ator Tiago Mendonça acompanhou a Legião Urbana e conviveu com a família e com os amigos do ex-líder da banda. Em apenas quatro meses, aprendeu violão, guitarra e contrabaixo. Eu descobri que cantar é um ato de coragem, ainda mais cantar com toda aquela energia que ele cantava, aquela entrega, transformava a poesia em rock and roll. Foi um desafio, assim.